Em 100 dias de governo, 100 dias sem picanha, 100 dias sem nenhum projeto aprovado neste plenário da Câmara dos Deputados, 100 dias sem nada. O que a gente tem até agora é o aumento do desemprego, inflação, juros altos no mundo imaginário dele, na cabeça dele, acredita que vai ter aumento da atividade econômica, que vai ter aquecimento da atividade econômica com aumento de impostos. Só na cabeça dele isso funciona, só na cabeça dele isso vai dar certo. Além disso, a gente teve a criação do Ministério da Verdade só para perseguir adversários políticos. Nós tivemos a continuação do orçamento secreto e também a chamada bancada do esgoto. O governo está disposto a fazer com que 50 milhões de pessoas continuam bebendo água suja. Quem é que o presidente Lula está chamando para Alvorada que não quer que a população saiba? Que tipo de esquema está sendo negociado? Que tipo de propostas estão sendo negociadas no Palácio da Alvorada sem que ninguém saiba e sem que ninguém possa saber? Venhamos ouvindo o nosso Kim Katagui. Deputado Kim, em nome da liderança do União Brasil, por favor. Sr. Presidente, o presidente Lula teve a capacidade de alcançar seus 100 dias de governo como o mais impopular em 100 dias de governo da história do país desde a redemocratização. Em 100 dias de governo, 100 dias sem picanha, 100 dias sem nenhum projeto aprovado neste plenário da Câmara dos Deputados, 100 dias sem nada. Aliás, nem o slogan o governo Lula foi capaz de fazer. O tal utilizando o Brasil voltou, que era o slogan do governo Temer em 2018. Ou seja, nem em 100 dias conseguiram elaborar um slogan próprio. Fato é que o que a gente tem até agora é o aumento do desemprego, e aqui é fato, não é opinião, é o que os números mostram. Inflação, juros altos, 150 bilhões de reais de rombo criado pela PEC da Transição, um anúncio de aumento de impostos. A tal da âncora fiscal, que foi uma apresentação de PowerPoint por parte do ministro Haddad, ele fala em aumento de receita. É uma maneira sofisticada, é uma maneira disfarçada de chamar aumento de imposto. Ele diz que nós vamos precisar de 150 bilhões de reais. Como a maior parte dos tributos, você precisa repartir 50% para os municípios, 50% para a União, 25% para os municípios, 25% para os estados, 50% da União. Se ele quer 150 bi para a União, vai ter que aumentar os impostos em 300 bilhões de reais. Isso dá 1.500 reais de aumento de imposto por brasileiro. É disso que a gente está falando. Ele ainda, no mundo imaginário dele, na cabeça dele, acredita que vai ter aumento da atividade econômica, que vai ter aquecimento da atividade econômica, com aumento de impostos. Só na cabeça dele isso funciona, só na cabeça dele isso vai dar certo. Além disso, a gente teve a criação do Ministério da Verdade, só para perseguir adversários políticos. Nós tivemos a continuação do orçamento secreto, em vez de RP9, agora é RP2. O governo continua distribuindo emendas parlamentares para construir a sua base, sem critério técnico, sem transparência, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai e utilizando recursos que o Supremo Tribunal Federal tirou do orçamento secreto e agora passou para o governo federal, que está se valendo exatamente do mesmo subterfúgio que Jair Bolsonaro utilizava para comprar a sua base. Para além disso, Lula dizia na campanha que sigilo era coisa de bandido, que sigilo era coisa de quem queria esconder alguma coisa. decretou o sigilo não só da invasão do dia 8, o que já levanta suspeita em relação à omissão criminosa do governo federal, mas também as visitas do Palácio da Alvorada. Na nossa Constituição há o princípio da publicidade. A agenda do Presidente da República é pública por uma razão, tem de atender o interesse público. Não faz o menor sentido ter sigilo em relação aos visitantes do Palácio da Alvorada. Quem é que o presidente Lula está chamando para Alvorada que não quer que a população saiba? Que tipo de esquema está sendo negociado, que tipo de propostas estão sendo negociadas no Palácio da Alvorada sem que ninguém saiba e sem que ninguém possa saber? Volta com uma sede de vingança, sem nada propositivo, sem nenhuma reconstrução do país, sem nenhuma preocupação com os mais pobres, sem nenhuma preocupação com desigualdade, apenas com preocupação de perseguir adversários políticos. E na sua sanha de vingança ainda inventa teoria conspiratória sobre o senador Sérgio Moro ter criado uma armação de que não haveria nenhuma suspeita em relação a um ataque à sua vida ou à de sua família. Enfim, um sujeito que está absolutamente descompensado. Mulheres de ministros de Estado sendo nomeadas para tribunais de contas dos Estados, ou seja, os ministros de Lula utilizam a sua influência para empregar suas mulheres nos tribunais dos Estados, o que para mim é absolutamente imoral, configura um nepotismo claro se nós formos analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Para além disso, a destruição da Lei das Estatais, que previa gente profissional, gente competente, técnica para ocupar os cargos, agora suspende no tapetão a Lei das Estatais com o liminar do ministro Lewandowski para poder colocar paniguados políticos, políticos sem voto dentro dessas agências reguladoras, dessas empresas estatais e por aí vai. E também a chamada bancada do esgoto. O governo está disposto a fazer com que 50 milhões de pessoas continuam bebendo água suja, que 100 milhões de pessoas não tenham esgoto tratado, muitas vezes, com relatos que eu mesmo escutei de funcionários da Funasa, não sabendo o que é um banheiro, literalmente não sabendo o que é um banheiro, ou tendo que defecar em sacolas plásticas e descartar isso no lixo, e o governo disposto a fazer a população continuar sofrendo com essa falta de saneamento básico. Por quê? Porque o ex-governador da Bahia, hoje ministro, quer manter o controle sobre sua empresa estatal, quer manter os cabides de emprego da sua empresa estatal. Mais de 80% das empresas demonstraram que não tem capacidade de fornecer saneamento básico para a população. Empresas estatais e essas empresas que não conseguiram fornecer saneamento básico durante os últimos séculos que o governo quer manter só para ter cabides de emprego. Isso sem falar no próprio José Dirceu, admitindo que o PT é um partido hegemônico, que o PT é um partido que quer destruir todas as outras vertentes de esquerda para ter hegemonia no seu campo político e que tem o plano de ficar 12 anos no poder. Dirceu disse isso abertamente, eu não tenho nem vergonha de falar sobre o plano de perpetuação de poder do PT. Mas uma coisa, pelo menos, senhor presidente, nós podemos comemorar. Eu tenho certeza que esses 100 primeiros dias de governo foram melhores do que os próximos 100. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarca como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para... Para perder o pai. Para perder o pai. Para perder o pai. A CIDADE NO BRASIL